São João já passou, padre! Já virou tradição nas disputas da presidência da República do Brasil. A cada ano, ao menos, surge uma personalidade exótica que acaba disputando a atenção com os principais candidatos ao cargo. Nas vésperas do segundo turno, vamos rever algumas dessas personalidades. Helman, do PTB, tornou-se nacionalmente conhecido na disputa deste ano após suas participações nos dois últimos debates e após a impugnação da candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson, do qual era vice. Conquistou 81 mil votos e foi acusado de servir de linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro durante os debates do SBT e Globo. Autodeclarado padre, o candidato não foi reconhecido nem pela Igreja Ortodoxa, a qual afirmou fazer parte, nem pela CNBB, que declarou que padres de Igreja Católica não são autorizados a concorrer a filiações políticas ou cargos. A controvérsia acabou gerando memes nas redes sociais. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você é de igreja? Da onde você enganou? Que igreja? Em 2018, Cabo Daciolo, do PDT, virou meme após sua primeira aparição no primeiro debate da Band. Como seu bordão, glória a Deus e o momento em que cita a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, mais conhecida como URSAL, até hoje são lembrados. Em 2022, tentou concorrer ao cargo de senador pelo Rio, mas obteve pouco mais de 285 mil votos. Levi Fidelis, do PRTB, ficou conhecido pelo famoso projeto do Aerotrem, um plano que tinha a intenção de criar um transporte público que ligasse São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Uma espécie de trem-bala. Concorreu a cargos políticos 14 vezes e nenhuma vez foi eleito. Pela presidência, disputou nos anos de 2010 até 2014, mas no ano de 2021, Fidelis acabou falecendo com 69 anos. Com a musiquinha da campanha eleitoral que ficou na cabeça de muita gente e marcou sua trajetória política, Emael, em 2022, tentou sua sexta vez concorrer ao cargo de presidente da República com o Partido Democracia Cristã, do qual é presidente atualmente. Mas obteve cerca de 16.603 votos. Ei, 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 Emael, o democrata cristão. Com apenas 15 segundos para apresentar propostas na propaganda eleitoral de rádio e TV, o médico Enés Carneiro, fundador do Partido Redificação da Ordem Nacional, PRONA, já extinto, teve então um bordão que não saiu da boca do povo. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei? Concorreu a várias disputas presidenciais. Em 2002, foi eleita deputado federal de São Paulo com um milhão e meio de votos. Recorde quebrado somente em 2018 por Eduardo Bolsonaro, do PL. Meu nome é Enéas.